Agora a gente volta a falar da agressão de um policial militar contra um jovem na serra. A gente já vai ao vivo conversar com a repórter Tainara Nascimento, que hoje gravou uma entrevista com a vítima dessa agressão que chocou a todos nós. Tainara, o que esse rapaz diz? É com você, minha amiga. Ei, Bruna. Esse rapaz é um auxiliar de limpeza, de serviços gerais. Ele conversou com a gente, um relato muito emocionante, falando que está com muito medo e também contou o que de fato aconteceu antes dessas agressões começarem, né, lá na serra. Relembrando um pouquinho o que aconteceu em Jardim Tropical, na serra. As pessoas, a gente vê aí na imagem, estão na calçada, quando de repente o policial chega, pede para que as pessoas vão embora, mas o homem permanece ali no mesmo local. Ele afirma que não falou nada e as agressões começam. Nós ouvimos ele? Vamos ouvir o relato agora na reportagem que fizemos. O vídeo foi gravado por um dos militares após uma abordagem na serra. Câmeras de vídeo monitoramento registraram toda a ação. Aqui, um policial aparece jogando um spray de pimenta contra um homem e em seguida começa a desferir socos. Chegou a viatura, né, alegando que era para todo mundo sair, né, contou até cinco, né, botou uma para cima. E em seguida eles atravessaram a rua de novo para a distribuidora, né, e chegam lá e falaram, vocês têm cinco minutos para fechar isso aí. E sendo que o rapaz do dono do baile, ele estava em cima, estava no horário dele ainda, né, de manter a distribuidora aberta. Dava tempo de atender todo mundo, né, ele não esperou, agiu com ignorância, falou que se o rapaz não fechasse o baile a conduzir os dois, o rapaz estava trabalhando, foi desacato à autoridade. O caso aconteceu aqui na Avenida Central, uma das principais vias do bairro Jardim Tropical aqui na serra. Cerca de 20 pessoas estavam aqui na rua por volta das duas horas de sábado, algumas conversando, outras bebendo, quando uma viatura com três policiais chegou ao local e os militares começaram a pedir para que as pessoas fossem embora. Repare nas imagens que um grupo de pessoas está na calçada, quando o militar se aproxima. Em seguida, o grupo se afasta, mas o homem permanece e se torna alvo do militar. As agressões começam, mas depois o militar se desloca até o meio da rua, momento em que ele abre os braços em direção a outras testemunhas. Eu estava quieto no meu canto, não falei nada com ninguém, não me dirigi, momento nenhum para falar, dirigir nenhuma palavra para ele, entendeu? Não desacatei a autoridade, porque se eu tivesse desacatado, dava para ver que eu ia me dirigir, levantar a mão para ele, ou se mexer, entendeu? Virar para ele também, conversar com ele, mas não falei, momento nenhum. Ela chegou me agredindo do nada, entendeu? Eu, como tenho tatuagem no braço, estava ali sem blusa, parado. Acho que pensou que eu era ou um bandido, ou sei lá, algo dessa forma, me confundiu com alguma coisa e fez o que fez sentido, desnecessário, uma ação muito desnecessária. A balada, o auxiliar de limpeza prefere não se identificar e afirma que agora se sente inseguro na rua e até dentro de casa. Eu estou com medo até de dormir, não tenho medo de dormir, estou com medo de dormir. Até para ir para o trabalho, eu estou saindo na rua, estou olhando para todos os cantos, todos os carros que eu vejo, estou olhando para dentro para ver se tem alguém me olhando, se tem alguém me seguindo, entendeu? Por meio de nota, a Associação de Cabos e Soldados afirmou que o militar envolvido na ocorrência é associado e ressaltou que as imagens veiculadas mostram apenas uma parte do ocorrido. Além disso, segundo a defesa do militar, o jovem ainda proferiu frases como vocês são frouxos e também teria dito eu acho é pouco quando morre só um policial por dia. Mas toda a versão dita pela Associação foi desmentida pela vítima. Eu não tenho nada contra a polícia, entendeu? Eu acho que foi o policial que tem um despreparo muito grande, entendeu? Ela chegar a fazer isso. Pois é, nós vimos aí o relato da vítima, ele que é sozinho, ele conta que a família dele é da Bahia, a mãe dele, inclusive, também teria passado mal, viu, Jorge e Bruna? E ele vai continuar acompanhando esse caso juntamente com a corredoria e com a defesa dele. Ontem nós trouxemos aí a nota que o policial foi afastado das ruas, ele continua trabalhando, porém, em serviços administrativos. Após hoje essa reunião que está acontecendo na corredoria, podemos ter atualizações, mas a defesa alegou que vai pedir o afastamento do militar. Vamos continuar acompanhando esse caso, mas ressaltamos aí as duas versões. Lembrando também que a polícia pediu para ressaltar que essa operação foi um preventivo contra bailes clandestinos. Não significa que no momento da ocorrência havia um baile clandestino ali. E também é uma operação rotineira que sempre acontece na região. Um caso aí que deixam cenas fortes, né, Bruna e Jorge? E que com certeza vamos continuar acompanhando aqui nos nossos jornais. É importante essa imagem, né? Tem que ser investigado com muito rigor, né, para que não fique assim, né, não fique impune. Tainara, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Tainara, obrigada.